Eu adoro esse carro, velho! X140 Volvo! Vamos, Volvinho! 151! Salve acelerados, bem-vindo a mais uma Volta Rápida! E, ó, vou te falar, não era uma coisa esperada, mas são dois elétricos aqui. O seu Volvo, por favor, dê a sigla toda dele aí, porque eu me confundo. Olha, Rubito, diz o filósofo contemporâneo que um dia o futuro vira presente, né? E virou agora aqui, dois elétricos, um SUV e um cupezão. O Volvo é o XC40, o seu é o Taycan 4S. Você lembra que a gente acelerou o Turbo S aqui? Você sabe a história que mais me perguntam na rua? Chega assim, Rubinho, é verdade que quando você deu aquela acelerada no Taycan, ele dá aquela grudada mesmo? Velho do céu! Você tá de brincadeira que foi esses três segundos mais rápidos que eu já vi na face da Terra, irmão! É muito bom, é muito bom! Você ficou impressionado? Você já guiou o Fórmula 1, 800 cavalos, mais cavalaria do que a gente pode imaginar? É verdade! Então, hoje, a gente tá aqui pra provar mais uma situação que todo mundo pede, né? Essa comparação, mesmo peso, mesma potência, quase o mesmo carro, mas a gente sabe. Uma SUV um pouquinho mais elevada, vamos ver a distribuição de peso e ver como é que vira. Muito legal! E vai dar uma puxada boa, porque aí você tem 530 cavalos... 530? Aqui 430? Aqui 480 e aí 530 no modo overboost. Ah, então foi isso, você queria traçar uma média ali, não entendi. Fazer uma... Não, é que aqui você tem 435 normalmente e no overboost, pra aquela largada, você tem 530. 530, aí. Então você vai dar aquela sensação. E ambos aqui estão equipados com os pneus Conte Sport Contact 5, que oferecem muita aderência e desempenho pra gente chegar nos limites aqui dos carros. Se você viu o Taycan Turbo S, não viu o link na descrição, também estava com os Conte. Então, deixa o seu like aí, deixa a inscrição também no Acelerados, né Rubito? É lógico, vai lá, entra ali, é dois minutinhos, você faz, tamo junto e vamos continuar fazendo tudo aquilo que vocês querem que a gente faça. Vamos lá! Senta aí no passageiro, pode escolher, será que você vai querer ir de Porsche ou vai de voo? Rubito, a produção hoje, ela me deu uma sacaneada, né? Porque geralmente eles me colocam no mais rápido aí pra te seguir, mas eles me ajudaram em outro ponto aqui. Me avisaram que esse carro aqui não tem botão de partida pra eu não ficar procurando. É só entrar com a chave no bolso, vou colocar em D e já sai rodando. Muita gente, às vezes, vai andar no elétrico pela primeira vez, aperta o botão de partida ali e fica esperando o carro fazer barulho, né? Não, mas assim, é uma situação muito comum aqui pra nós, né? Eu entro no carro, pra mim tá virando quase um trauma, né? Tudo bem, o Porsche é aqui do lado esquerdo, eu até fui de cara olhar, mas não tem a chavinha aqui, tem só um botão. Então é realmente uma coisa, você fica esperando onde é que vai apertar um botãozinho pra poder ir e esse tem mais o fator de que não faz barulho, né? Não faz. E a Volvo, a gente falou que o futuro vai chegando, já tá aí, né? A Volvo anunciou que até 2030 não vai ter mais carros a combustão, vai ser somente, o line-up da Volvo vai ser somente elétrico, 100% até 2030, portanto daqui a menos de nove anos. E hoje a marca não tem mais carros 100% a combustão, só híbridos aqui no Brasil. Deixa eu te falar, eu acho que o capô tá meio aberto, cara. Tá aberto? Pera aí. Do lado de cá tá aberto. Parece, o outro lado. Aí. 3, 2, 1. Mas como todo acelerado ama o barulho de motor e ama um Porsche a combustão, eu acho que vocês podem ficar tranquilos, galera. A própria Porsche está pesquisando um novo combustível, então eu acredito que os elétricos são sim uma realidade, mas o mundo não vai ser 100% dos elétricos, nem 100% dos carros a combustão. Eu acho que a gente ainda vai ter um mix, eu acho que o purista ainda vai ter, daqui a muitos anos, um Porsche a combustão, por exemplo, para acelerar. Agora, a Volvo, como é uma marca que não é tão focada em desempenho, Rubito, já foi 100% para o lado da eficiência. É, mas a gente tem que imaginar também que todos esses engenheiros, essa coisa toda, a falta do barulho. Daqui a pouco você acha que eles não vão inventar alguma coisa elétrica que faz barulho? Já tem um pouquinho, sai da caixa de som aqui imitando, mas daqui a pouco eles vão chegar nessa perfeição, né? Então, aí a casa cai, porque, uxi, maria. Aqui também puxou mais do que eu esperava, viu? Que legal. Se você descrever os dois carros por telefone, sem contar que um é um Porsche e o outro é um Volvo, as pessoas vão achar que na volta rápida eles vão virar muito parecidos, mas, olha, o que é o DNA de um Porsche você já está sentindo aí, né? Meu, anda muito, cara. Olha, mas aqui eu também vou passar a 155 na linha de chegada. Me fala uma coisa, o que a gente testou, aquele primeiro aqui, ele tinha quantos cavalos? Aqui a gente tem 430 com o BUSH a 530, mas... Exato. E lá? A gente tinha 761 cavalos de potência total lá no Taycan Turbo Anse, que realmente é uma patada que até hoje quem vê ali fica impressionado com a sua cara no momento da largada, né? Aqui a patada, você vai ver, vai perder, né? Pro de 700, mas a patada ela é muito boa porque ela distribui tudo, você está vendo como vai para o chão e o carro não patina? Até porque é integral, né? É, os meus controles aqui são um pouquinho invasivos. Eu acho que mais até do que a cavalaria, Rubito, esse Taycan 4S, ele é muito próximo ao Taycan Turbo no torque. A gente tem mais ou menos na casa de 67 kg de torque nos dois carros, tanto no Volvo quanto no Taycan. Então, eu acho que a sua largada aí vai impressionar. Vamos fazer uma disputinha nossa aqui? Bora. A sua largada vai impressionar muito a galera, mesmo com esses mais de 200 cavalos de diferença, porque o torque é mais parecido com o do Turbão S. Então, eu vou dar o vai aqui, já que eu estou na desvantagem. 3, 2, 1, vai! Olha a cabeça, velho. A cabeça é... É muito bruto, né? Mas aqui é divertido também, viu? Para um SUV familiar, cara, que legal, dá para impressionar as pessoas. Eu sempre fui fã de Volvo, né? Não sei se você lembra, não sei se a gente quer mostrar. Eu fiz um comercial para Volvo, pega aí para mostrar. Rubinho vai para o grid de largada na concentração. Toda a expectativa para o início de prova. Foi, tá da largada. Acelera, Rubinho. Já na primeira reta, dá para ver que o Rubinho está usando o assistente de mudança de faixa. E agora a equipe pediu para ele usar o piloto automático adaptativo, hein? E ele aproveita o vago. Que ultrapassagem! Aquele, na época, era o hatch, era o V40, se eu não me engano, né? Era. T6, né? T5? Era o hatch, era o V40, eu não lembro exatamente a motorização, mas ficou engraçado aquele comercial da Volvo. Você já teve Volvo também, né? Você tinha uma perua branquinha, V60? Então, é essa aí. Não, o comercial que você fez foi do V40 e a perua que você tinha era a V60. Isso, a V60, exato. Peruinha, bem legal, muito querida pelos nossos acelerados aí. Então, bora para a volta rápida? Bora fazer essa gentileza comigo, por favor. Logo para começar o dia, hoje a primeira pauta do dia, já botou um homem no porchão. Lembrando, Rubito, o Taycan Turbo S, ele virou 1.00.1, ou seja, quase baixou a casa mágica do minuto aí. Eu acho que o 4S não vai ficar muito distante, não. Eu acho que ele vira aí na casa de 1.00 ou 1.1 no máximo. Vamos embora. Eu adoro esse carro, é impressionante. É impressionante o que o porchão 4S... Passa, passa um pouquinho, vai. Porchão Taycan 4S, não dá nem para a gente... Vai, 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 meu filho, vai. Meu, olha isso, cara. São 530 cavalos, né? Eu não estou, eu não sei se vocês lembram, eu não estou nem conseguindo falar direito, porque o negocinho é bruto. Sistema, meu. Graminha. Vai, Graminha. Cara, eu não consegui falar nada da pauta. O carro acelera muito. Passou a 162 por hora na linha de chegada. O máximo que chegou foi a força G de 1,22. Acho que é isso que ele está marcando. E... É um carro que tem duas marchas. Então, é para realmente ele ter o torque e ter o... Porque esses carros, basicamente, as duas marchas você não sente, né? Mas... É por onde eles estão espaçando melhor as marchas para a potência poder ser usada em full. O bom desse carro é que se você desligar ou não desligar, ele não tem barulho, né? Não tem. Agora... Para a gente fazer a gravação, tem que sempre desligar. Dá para gastar apenas 700 mil reais em vez de quase um milhão no Turbo S. Dá o baratinho na largada também? É que assim... A gente tem que... Essa comparação é porque é uma bela grana, né? Mas a gente, às vezes, chega lá e fala... Bom, vou comer um chocolate. Vou comer um chocolate zero, que custe um pouquinho menos por causa da gordura e tal. Tem pessoas que falam, não, eu não vou perder aquele mínimo de gosto, então é o cara daqui. Não vou perder o mínimo de gosto, estou bem financeiramente e vou para o mais rápido. Mas eu tenho certeza que o tempo que você vai falar para mim é um tempo... A gente deve estar em um dos dias mais quentes da história de Mogi e isso perde um pouquinho, é verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que você vai falar que o tempo foi bom. Foi bom, virou 1.5, mais ou menos 1 segundo e 4 de diferença em relação ao Turbo S. Estamos falando em 230 cavalos a menos, né? É bastante coisa, embora o torque seja bom. É um carro que, por ser 100% elétrico, ainda é pesado, são 2.215 kg. Então, tem que trabalhar um pouquinho nas curvas. Tem, com certeza. Na hora que dá rolagem de curva, na curva 1, a gente até passou um pouquinho que eu freiei dentro e fui na segurança que ia segurar, mas aonde você faz tempo com esse carro? É na arrancada. Então, a arrancada, eu vou te falar, ele é muito eficiente. A largadinha aqui já me impressionou de novo. No final da volta, eu até falei assim, perdi a pauta inteira, só falei que ele tinha 530 cavalos, mas eu, porque assim, é emoção pura o tempo inteiro. Fui na zebrinha lá, graminha aqui, ou seja, tudo assim. Então, impressiona muito o torque dele e comparando os dois, acho que o torque é muito bem parecido. Depois, o outro desenvolve um pouco mais. Mas, um 1, um 5, é uma boa volta. No Volvo, a gente não consegue desligar os controles de tração e estabilidade. Então, acho que ali vai ter que ser uma tocada meio 500 milhas de kart, que você precisa aproveitar a velocidade para sair bem. Vamos ver quanto vira? Bora! XC40, Volvo! Ó, acelera bem também, hein? Para uma SUV, rapaz do céu! Vamos aqui ver quanto vira! Não, exterça, ó, tá meio... Ó, ó, ó! Você viu que eu fui dar uma patada no meio da curva e a bichinha quase se foi para fora da pista. É bom esse carro aqui, viu? Eu gosto de Volvo, eu gosto de Volvo, então, já viu? Agora, vamos ver, ó, entrou um pouquinho daquela... Tem que guiar mais redondo, meu! Para você que gosta de saber como é que é o redondo, as 500 milhas de kart, tem que guiar muito redondo, porque falta potência. Mas, ó, vou te falar, é gostoso o carro. Vai na graminha, filho! Vai na graminha, acelera, vem! Vem bonitinho, vem! Tum, tum! Vem, 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 vem! Demora muito por causa da eletrônica. Mas, ó, vamos ver quanto que passa na reta. Vamos, Volvinho! É 151. A Taycan passou a 162. Muito bom! É, só realmente o fato de não desligar a eletrônica, que é toda aquela parafernália que tem de segurança da Volvo. Ela exige a segurança, então... Ó, ele quer um carro frio meio sozinho também. Muito bom, muito bom! Bom, do mesmo jeito que você entra no carro, não tem botão para apertar ele e liga sozinho, ele deve desligar sozinho, né? Acho que sim, esperamos que sim. Tudo bem, então vamos deixar... Vamos confiar na tecnologia, sueca. Agora, uma baita arrancada para... É legal. Para uma SUV, hein? O torque, inclusive, o número é bem parecido. Bem parecido, na casa de 67 quilos. É bastante torque para um carro familiar de menos de 400 mil reais. Acaba sendo até um preço bom no mercado. Vou falar, você com o filho na cadeirinha, apoia bem a cabecinha, porque... Dá uma emoção, né? Para o bichinho. O Bito, eu até pelo fato de ele não desligar os controles, eu achei que ele fosse ter um tempo mais modesto, mas ele virou um 6.1, que é um tempo bom, porque a gente olhando, por exemplo, BMW X6 M40, virou um pouquinho mais lento, e Porsche Macan 2.0 de entrada, virou um 5 alto. Ou seja, não tendo a proposta de um Porsche, é um tempo legal, né? É um tempo legal. Tudo bem que a gente está aqui com um conte zerinho, como a gente sempre faz e tal, mas eu vou te falar, ele tem gripe bom, viu? A aderência do carro é boa, ela surpreende, tanto é que na curva 1 ali, eu falei assim, já estou posicionado, mas como é tração integral, a hora que eu dei o pé, ele empurrou um pouquinho de frente e sem os comandos, então ele estava querendo ir para fora da pista. Com os comandos, a gente deve perder, em média, uns 8 décimos aqui nessa pista, para te falar a verdade, porque teve muita hora, principalmente ali na 4, que é aquela que vai pegar a subida, mesmo ele estando reto, eu falei até, isso aqui tem que guiar igual 500 milhas de... Ó, viu? Tô bom, né? De granja. Na minha dica. Porque você tem que deixar o carro bem reto, porque não tem, é como se não tivesse potência. Aqui o caso não, você tem a potência, mas entra a eletrônica segurando. E Volvo nunca pecou por falta de segurança, né? Com certeza não. Então, é por aí. Perde um pouco de tempo, porque ele dá aquela morrida, fala, opa, esse cara está querendo acelerar mais que eu, mas depois a hora que libera é a patada. Legal demais, galera. Espero que vocês tenham curtido, ambos equipados com Conte Sport Contact 5. Se você quiser equipar o seu carro, dá uma acessada lá no site da Conte, vai ter o modelo ideal para a sua charanguinha aí. Rubito, valeu demais por mais esse show de pilotagem. Galera que quiser elétrico, usar combustão, só pedir para a gente, né? É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti